O Assembleia em Foco está no ar, acompanha as notícias desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A deputada Tereza Brito, do PV, apresentou um projeto que determina que as escolas da rede estadual de ensino comuniquem aos pais sobre a ausência dos filhos nas atividades escolares. Melhorar cada vez mais a frequência dos alunos, a interação maior da família com a escola, porque nós sabemos que ainda existem muitas famílias desestruturadas e que elas não têm um acompanhamento maior por parte com a escola. E aí isso pode ocorrer que essas crianças faltem, esses jovens faltem e a família não tenha conhecimento. Então a escola notifica os pais para que os pais possam sim estar presentes, justificando por que de fato a criança não foi para a escola. O deputado Francisco Costa, do PT, está preocupado com a extinção da vara trabalhista no município de Uruçuí. Nós compreendemos que uma região daquela do estado, que tem uma distância significativa de outro município, onde é proposta para ser a referência que seria o município de Floriano, são quase 250 quilômetros de distância. E nós compreendemos que essas pessoas precisam ter essa assistência da Justiça do Trabalho mais próximo lá de onde elas residem. Onde nós temos muitas pessoas empregadas no agronegócio, em outros setores da área de serviço e que precisam dessa cobertura. Daí vem a nossa preocupação, o nosso cuidado de reivindicar ao TRT, que reavaliem e que busquem a todos os desembargadores que essa pauta seja melhor discutida e que seja encontrado um caminho, que não se extinga a vara, mas que encontre um caminho aonde a assistência seja prestada à população sem que eles precisem se deslocar até a cidade de Floriano. O deputado Coronel Carlos Augusto, do PR, apresentou um indicativo de projeto de lei que garante assistência jurídica gratuita a policiais envolvidos em ocorrências durante o serviço. É uma necessidade que nós temos dentro do sistema de segurança pública, certo, de fazer a defesa dos policiais militares, civis e penitenciários nos usos das suas atribuições. Acredito que nós, quando nós agimos, agimos em nome do Estado, certo, sempre na defesa de pessoas que muitas vezes nem conhecemos, mas que temos a missão de fazer essa defesa armados, certo, e nós temos... O que vivi como comandante me despertou muito aqui o desejo, primeiro, de vir a esta casa, de ser legislador, certo, e esse é o meu primeiro projeto de lei que apresenta esta casa, pedindo a compreensão aqui dos companheiros deputados e deputadas para que nós possamos aqui oferecer, através do Estado, a defesa do policial militar, do policial civil e do agente penitenciário que se envolve em ocorrência, certo, em serviço. Eu acredito que nós temos, e será de fundamental importância, para dar segurança ao policial militar, certo, que ele vai ter assessoria jurídica prestada pelo Estado, através da defensoria pública, que tem bons defensores, bons advogados. O deputado Oliveira Neto, do PPS, requer a recuperação do trecho que liga Teresina à cidade de Porto. Vai estar beneficiando daqui do município, da capital de Teresina, até a cidade de Porto, passando por União, Miguel Alves, até chegar em Porto. Já existe uma estrada, mas ela está com esse inverno, grande inverno que vem tendo aqui no nosso Estado, cheio de buracos que precisam ser recuperados. Então, o tráfego está ficando em alguns trechos, em alguns pontos muito ruins. Inclusive, já existiu acidentes fatais ali no trecho que liga Miguel Alves a Porto, onde se encontra da pior forma possível. Então, esse requerimento é para que nós possamos, sim, fazer a reforma dessa estrada. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia. Além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!